A Câmara lá, que o ano passado deu né, mas a gente pagou tudo, inclusive que eu chamo a atenção dos organizadores da FOVAP, que estudante tem que pagar meia, certo? O ano passado eu falei isso aí, estudante tem que pagar meia, agora isso é lei, é lei, agora por que que o estudante estava pagando ingresso inteiro, como eu comprei para minha neta, tá certo? Ainda briguei com a moça lá, que ela tinha o direito e ela podia ter, a carteirinha, ela podia ter comprado meia ingresso, não, tem que ser um ingresso. Então, tem alguma coisa errada aí, a prefeitura libera dinheiro para a FOVAP e nós temos que pagar a FOVAP, então a M&B faz um buta de uma festa, você não paga nada, tá certo? Então é esse tipo de coisa que a gente fica meio revoltado, por isso que a cidade não vai pra frente, ué, não vai, porque é o seguinte, se você dá o direito da pessoa, assistir um show bonito aí e tal, tá precisando quem? A cidade, muitas pessoas vindo de fora aqui, tá certo? Então, mas desse jeito não dá, poxa, já vem um cantor já repetido, não vem cantor novos, novos assim, é novos de idade, mas não vem cantor, certo? Que não é, não foi repetido. E você paga, nem sei quanto que vai ser, mas paga uma nota preta e o estudante não tem direito de ter o bem ingresso? Em cinema, em tudo quanto é lugar, tem? É brincadeira, então eu fico assim, a perguntar para as pessoas, o que que acontece? Por que que só que empina é assim? Só que empina que acontece aí, né? Eu queria também mandar um abraço lá para o Marcos, lá do Fox, que nós trouxemos ele semana passada aqui e nós vamos aprofundar mais nesse assunto de segurança. Segurança em tudo quanto é pai, a gente precisa ter segurança, certo? E com esses fogos que está acontecendo, que é a festa junina, junina e julina, a gente precisa ter segurança sim, tá certo? Então eu fui questionado essa semana, o que que eu quis dizer sobre o fogos que criança compra fogos? Porque é o seguinte, qualquer boteco aí está tendo, está tendo, como é? Comércio e legal desse produto. E quem que tem que fiscalizar é a prefeitura, quem que tem que fiscalizar é a delegacia, quem que tem que fiscalizar é a polícia militar, sei lá. Ou então cobrar, ver e cobrar do órgão competente. E nós estamos aqui, nós não estamos aqui cobrando, nós estamos orientando, nós estamos aqui alertando, que eu quero que aconteça. Aliás, eu não quero que aconteça. É uma tragédia e depois nós vamos estar aqui falando, da tragédia. Mas nós está lendo, nós avisemos. Então quem avisa, amigo é. Meu pai tinha um ditado que falava assim, olha, de dia não se avisa, de noite uma vez só. Está certo? Então a gente fica de precaução para as pessoas, certo? Então de dia não se avisa. Está vendo? E de noite uma vez só para a pessoa tomar precaução. Então fica aí, está certo? Esse programa é assim e vai continuar sendo assim. São sete e cinquenta e três. Soneca, o que você vai ter aí? Você vai ter rodeio? O que é que você vai fazer? A festa é nossa. Vai acontecer. Que dia que vai ser a festa? Do dia dezenove a vinte e oito de agosto, porque o aniversário dela é o dia vinte e dois. Então você vai fazer uma festa do dia vinte e nove? Dia dezenove a vinte e oito de agosto. Dia dezenove a vinte e oito de agosto. Dia dezenove a vinte e oito de agosto. Dia de agosto do aniversário dela é o dia vinte e dois, Daniel. O aniversário dela é o dia vinte e dois? Dia vinte e dois. Está no calendário, está no parcial. O parcial do Prefeitura não ajuda a gente em nada. E a Espovaco vai ajudar. Mas você sabe se eles vão dar dinheiro para a Espovaco? Vai aprovar na Câmara, né, Daniel? Tudo e que dia que é, você sabe? Eu acho que deve ser segunda-feira. Segunda-feira? Então eu acho que chamo, convoco toda a população para estar indo na Câmara, então, né? De acordo com o que o Sonec está falando, que vai ser aprovado, eu não sei. Se tiver algum vereador aqui que está sabendo isso aí, são sete e cinquenta e quatro. Se der tempo, dá uma ligadinha aqui para ver se realmente foi, que se vai. Porque isso aí acho que vai ter, já tem que estar lá, né? Esse projeto tem que estar na Câmara já, né? E para ver se é realmente isso aí. Porque é tudo o seguinte, vai dar dinheiro para a Espovaco, vai pensando que a saúde nossa está arrebentada. As ambulâncias estão tudo quebradas aí e não mandam arrumar a ambulância. Não compram a ambulância, está sucateado tudo, certo? Esses dias colocaram o pneu, pneu recaixotado na ambulância que estourou, certo? O pneu parado lá no posto de saúde, eu estava lá, eu vi, tirei foto do setinho para não dizer que é mentira, está certo? Então, e sendo que essa ambulância tinha ido lá para Barretos, certo? Então, já acontece o negócio daí, certo? Então, aí mais uma tragédia aí, né? Depois diz que é culpa do motorista, não é responsabilidade de quem está fazendo esse tipo de coisa, de serviço aí, quem não tem responsabilidade. Então, o Soneco, você está convidando todos os presidentes de bairro, Sociedade Ambiente de Bairro aí, para estar aparecendo na Câmara, né? Na Câmara, na Câmara. E, Daniel, outra coisa que eu vou falar, eu agradeço muito os presidentes, que nós somos todos unidos. E nós estamos precisando muito, talvez, do participador para protocinar essa festa para nós, porque nós estamos com os pés e a mão quebrados, bem quebrados, né? Você não tem patrocínio nenhum, né? Não tem patrocínio nenhum, porque a última vez a gente pagou muitas verbas, até ficamos devendo um pouco de verbas, parece que ficou alguém de pagar e não pagou para nós, deixou nós meio quebrados, e a gente está passando a culpa. Então, o... Aqui o Soneco está pedindo ajuda, até mesmo da prefeitura, né? Até mesmo da prefeitura. Você mostrou um negócio aí da prefeitura aí? Da prefeitura, é. Ela mandou um mapa para a gente, que a gente tem que ser cumprido, mas só tem que conseguir, a gente vai cumprir. Mas é um negócio meio complicado, né, Daniel? Quatro banheiros químicos... Mas isso aí a prefeitura não pode dar para você, ou... O ano passado a gente pediu o banheiro, Daniel? E a gente não teve banheiro, a gente pediu muitas coisas que eu não conseguia. Quer dizer, eles podem mandar cobrando você, mas ajudar nada. Ajudar nada. É isso aí, a administração nossa que nós temos aí. Quer que faça, mas você faz a sua parte. Mas não faz, tá certo? Nós queríamos até, Daniel, quanto a gente tem o papo, nós queríamos ter um palco fixo aqui nesse lugar para nós fazer festiva, fazer uma palestra, a gente está precisando muito no nosso bairro, uma palestra, um encontro dos jovens, nós precisamos do nosso bairro. Eles não quis liberar um palco fixo, diz que a lei não permite. Permite, sim, que um palco, ele é esse tema de lazer, gente. Alguém tem que acordar. Eu tenho documento dizendo que não pode. Pode sim, ele pode, por que que não pode? Então, você já consultou um advogado, um vereador, como é que... Já consultei um advogado, sim. O advogado falou que pode, um palco fixo. Não faz. Mas aqui, a população que ia fazer... Pastera, eu vou falar uma coisa para você. Essa administração não pode fazer nada para a pessoa mais humilde, nada. Mas para quem tem dinheiro, pode. Sabe por que eu falo isso aí? Porque para nós, que nós pedimos alguma coisa para o sindicato, não pode, porque a lei de responsabilidade fiscal esbarra. Certo? Mas tem tanta coisa aí que a lei nos esbarrou. Principalmente, Lastero... Aquela vez eu ia falar e esqueci. Agora, se você quiser fazer um piquenique no meio da cidade, você pode. Você pode. Eu tirei foto e provo isso aí. Ali na esquina ali do farol aqui, perto da rádio aqui, perto do Minoana ali, na esquina ali. Como é que chama aquele negócio ali? O senhor quer desfira lá? Portal da desfira. Você não passa mais na calçada. Eles colocam mesa total na calçada. Certo? E põe até aquele guarda-sol. É mulher que está empurrando o carrinho de bebê, não consegue passar ali. Cadê a fiscalização da prefeitura que... O que está acontecendo? Só porque eles têm dinheiro, não pode? Olha, se quiser me processar, me processa. Mas eu estou falando realmente a verdade. Ali você não faça ali mais. Já não basta de colocar a mesa na calçada, encostada na parede. Aí isso traz. Você só deixa um bequinho. Você vai ter que disputar a rua com os carros. A hora que um carro atropelar algumas pessoas lá, depois tem que falar, pô, por que aconteceu isso? Então está acontecendo isso aí. Certo? Eles colocam aquelas mesas vermelhas. Até a cor da mesa eu gosto de falar. A mesa vermelha entupindo a calçada. O chiscai da prefeitura não faz nada porque do seguinte não passa ali. O porquê que passa e faz de quanto que não vê. Está certo? Eu quero que aconteça alguma coisa. Aliás, eu não quero que aconteça. Mas se acontecer, vai estar ferrado aqui porque não vão falar muito disso aí. E olha, eu não mando recado. Estou falando isso aí. Está certo? O meu nome é Daniel Ramos. Certo? Eu não tenho medo de falar. E estou seguindo. Eu sei o que estou fazendo. Se quiser me processar, fica à vontade. Eu não tenho dinheiro, mas tenho coragem. Está certo? Porque tem muitas pessoas que vêm aqui e passam a mão na cabeça de muitas pessoas aí. Mas tem que ver a população. Está certo? É a população que tem que estar vendo o desespero deles. E a gente está vendo. Eu sou a população. Eu estou aí para ver e estou aí para denunciar. Doa quem doer. São oito horas. Oito horas. Eu acho que o Romeu já está chegando para aí. Você não é? Agora eu que estou dormindo. A gente vai chamar, pedir para a população ir na câmara até para a gente ver isso aí. Certo? É eles que vão fazer o julgamento se está bom ou se não está. Certo? Eles vão. Vá. Vá. Vá na câmara para estar vendo. Está certo? Até para ver qual o vereador que votou, que não votou. Tem que estar acompanhando. Está certo? Então, essa festa é muito boa para a cidade, mas como eu falei, também vai, que é uma caixinha de fósforo, não desmerecendo, mas faz uma coisa muito boa e para a população. E você também está fazendo esse rodeio lá, essa festa, aberto, né? É tudo gratuito. Então. Só a barraba. Agora. Porque a gente tem custo. É, para você ter. Tem tudo. E sem ajuda nenhuma da prefeitura. Ó, que ventura. Acorda, né? Vamos ajudar aí. Então. 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 Tudo lá. Então. Tudo lá. Vamos lá. O que é isso?